Olá, amigos, bem-vindos ao canal Astrologia Elementar. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Lembrando que aqui tem a participação de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos indo para a Astrologia Elementar, aula número 74, continuando o tema Planetas, aula número 5. Já falamos sobre a cruz, sobre o semicírculo e agora vamos falar sobre o círculo. Lembrando que a nossa experiência aqui na Terra, ela deriva de um processo complexo de descenso, de descida, que nós chamamos de renascimento. É o Espírito que, através das experiências acumuladas na alma durante muitas vidas, adquirem uma capacidade de construir um corpo conforme o seu desenvolvimento. A qualidade que nós temos em nossos veículos depende sempre da nossa evolução espiritual. Tudo que nos falta, tudo que é precário, tudo que está ausente em nós, é algo que temos que ainda construir. Por isso que é importante estudar a Astrologia, porque ela indica as áreas da nossa constituição que ainda são carentes, que o material ainda é de baixa qualidade, seja no corpo, seja na memória, nas emoções, no pensamento, nas variadas modalidades de características que compõem a natureza humana. A filosofia Rosa Cruz tem uma característica matemática, porque Max Heindel, que foi o mensageiro autorizado dos irmãos maiores, ele tem formação de engenharia, ele é engenheiro naval, profissionalmente falando. Então ele tem uma mente bastante matemática, bastante lógica, trabalha muito com proporções. E no livro maravilhoso, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que ele escreveu, tem esse diagrama, que nós vamos fazer uso nesse momento. Nesse diagrama tem a vontade, que é um atributo exclusivamente espiritual. Baixando um grau, vamos chamar assim de vibração, a imaginação, a união da vontade com a imaginação, do ponto de vista platônico, cria a ideia. A filosofia Rosa Cruz é 100% platônica, assim como o cristianismo. Essa ideia, que pertence ao mundo do pensamento abstrato, ela fabrica, através de substância do pensamento, que é o pensamento concreto, os arquétipos. Guardem bem, na região do pensamento abstrato não há materialidade alguma, não há substância. Só na região do pensamento concreto é que nós vamos ter substância mental, onde são fabricados, formados os arquétipos. Os arquétipos criam tudo o que existe no mundo físico. A fauna, a flora, os continentes, os rios, as nuvens, tudo tem princípio arquetípico. Na medida que o espírito encarna e a vontade encarna, porque vontade e espírito são praticamente sinônimos, ele passa por uma série de etapas, depois ele é revestido com material de desejo, no mundo do desejo, aonde ele entra em contato com as forças do mundo do desejo, de interesse e desinteresse. Aonde são forças que mobilizam o sistema muscular regido por Marte. Então Marte é um planeta associado diretamente ao mundo do desejo e o ascendente, porque Marte é o regente natural da casa 1, o ascendente. Então é a mola propulsora, o mundo do desejo. As pessoas que têm bastante interesse pelas coisas se desenvolvem rapidamente. As pessoas que são tomadas pela indiferença, pelo tédio, pela melancolia, pela depressão, perdem o gosto pela vida e se afundam numa escuridão, que é a região pesada, densa do mundo do desejo. Finalmente, existe a manifestação no mundo físico. O mundo físico é dividido em duas regiões. A região etérica, com quatro héteros, e a região química, que tem os sólidos, os líquidos e os gases. É aqui onde tudo acontece. É desse mundo que estamos reunidos, nos encontrando nesse momento. Aqui, digamos assim, é o elo mais denso da corrente. A vontade é representada astrologicamente pelo círculo, ou o espírito, ou a vontade. Todos os planetas que têm na sua simbologia o círculo, mostram que ali há uma forte presença da vontade. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem. Desculpa, tinha pra falar com você, só agora que eu estava empolgado. Dentro, você já está há algum tempo na filosofia, a Rosa Cruz já é aprobacionista. Compartilha com os nossos amigos que nos acompanham o que você entende hoje como vontade e espírito. Qual a importância da vontade na nossa vida? Olhando pra lá, por favor. Na filosofia Rosa Cruz, a gente aprende que a vontade é um atributo do espírito. Então, qual que é a importância hoje em dia que eu vejo de diferenciar o que é desejo e o que é vontade? Uma vontade, necessariamente, ela é clara, lúcida e tem um propósito maior. O desejo se serve de propósitos normalmente egoístas, de caprichos. Então, eu vejo que hoje em dia o principal é distinguir, discernir o que vem do espírito e o que vem dos seus desejos inferiores, pra você poder conseguir manifestar esse poder espiritual de vontade no mundo. Tanto é que Max Seidel insiste que pra você perseguir, seguir, prosseguir no caminho espiritual, você precisa ter vontade e fé. Ferro é o elemento químico que constitui o sangue. E é marciano, o ferro é Marte, né? Então, você precisa conciliar desejo no mais elevado grau. O desejo precisa dar as mãos, ser parceiro da vontade, pra se alinharem, pra ter uma direção definida. Quando a vontade e o desejo não dialogam, não conversam, você fica também com a alma dividida. Gera todo tipo de conflito, conflito inclusive de consciência. É isso? Sim, eu lembro muito de uma aula que você falou que o melhor Marte, que é o responsável pela ação, é aquele que é o capanga do Sol. Sim. Então, o Marte não pode ficar solto. Ele precisa estar vinculado aos ditames do Sol. Eu acho que quem cunhou essa ideia foi a Liz Greene. Ah, tá. A Liz Greene que falou que o Marte é o capanga do Sol. Então, o círculo representa a dimensão espiritual que deveria comandar as nossas vidas. Então, me explica, doutora Cristiana Alonso, por que a vontade ainda não comanda nossas vidas, caramba? E por que a gente fica à mercê das contingências? Porque a nossa mente está ligada ao corpo de desejos. Então, a nossa mente é astuta e visa interesses egoístas. Os interesses egoístas não condizem com a vontade do Espírito. Então, nós temos um inimigo que mora dentro de nós. Nós temos um Judas interno, um traidor do Cristo. A nossa mente é traidora. Então, o círculo, como ele não tem começo nem fim, é um símbolo perfeito, e todo ponto do círculo é equidistante do centro, ele representa a eternidade. Aquilo que não precisa ter começo e nunca terá fim. É o Espírito. É difícil de entender, com a nossa mente concreta, algo que não tem início e nem fim. Especialmente no mundo materialista em que vivemos, em que você é tomado, incentivado a crer exclusivamente na matéria. Sim. Portanto, em coisas finitas. E os seus pensamentos, as suas ações, são todos voltados para a matéria. Por que que... Qual o seu diagnóstico, já que você é doutora? Para que hoje no mundo existam tantas pessoas que vivem num clima de ceticismo, agnosticismo e ateísmo? Por que existem tantos seres humanos que fizeram essa escolha? Eu vejo que os seres humanos estão anestesiados. Existem várias formas de anestesia do espírito. Desde medicações até uso de substâncias alucinógenas e até mesmo tudo. Álcool. Álcool. E o excesso, por exemplo, de visualização em celular, o foco exclusivamente na matéria, o consumismo. São N formas de alienação e anestesia do espírito. No que você anestesia o espírito, você perde essa capacidade de colocar a vontade em ação. Essa intoxicação violenta, essa invasão bárbara das imagens na nossa mente, também não gera uma obstrução para o espírito? Sim. Foi o que comentamos na aula sobre a lua. Essas imagens, elas criam um véu, elas criam uma barreira da passagem do espírito para ele se manifestar no mundo físico. Incrível, não é? Então, o círculo é a perfeita simetria geo, geo quer dizer terra, métrica, medida. Então, é o exemplo de uma mensuração que tem um acabamento perfeito, porque ela, na verdade, não tem início, então ela não acaba. Então, esse acabamento é metafórico. Ela já nasce acabada. Ela já nasce terminada. Ela já nasce pronta, como espírito. Você fala, mas se o espírito nasce pronto, por que ele precisa encarnar? Ele nasce pronto para aprender. O aprendizado é eterno. Nós nunca terminaremos de aprender. Nós temos que aprender tudo na terceira dimensão, na quarta, na quinta, até a sétima dimensão. Dá para fazer uma ideia do que significa isso? Nós temos que evoluir até a sétima dimensão. Ah, e depois na sétima dimensão para? Não, porque Deus é criador. Os seres celestiais criam o tempo todo. Outras formas de evolução surgirão. Então, feliz é aquele que cria e recria a sua vida o tempo todo. Estagnação é morte. Então, novamente, esse símbolo onde a lua e o sol se encontram. A imaginação e a vontade. Doutora Cristiana, é possível que a imaginação obedeça 100% à vontade? Se é possível, eu sempre creio que possível tudo é. Mas é pouco provável. Na atual circunstância em que nos encontramos hoje em dia com a nossa imaginação promiscuída do jeito que está. Mas vamos imaginar uma situação seguinte. Você, de repente, é assolada por imagens mentais perturbadoras. Você está como que sonhando acordado. Então, você acabou de acordar, está tomando café. De repente, vem imagens mórbidas, imagens pesadas. Imagens que você sabe que têm um poder de autodestruição. Como é que você faz para espantar isso da sua esfera mental? Então, o seu espírito tem que estar minimamente acordado. Porque exige uma vontade férrea para espantar isso. E uma lucidez. Um estado desperto. O ideal é você se cuidar para não cair nessas armadilhas de anestesia do mundo moderno, conforme comentamos. Porque se você se mantém mais lúcido, na hora que vem algumas imagens desse tipo, você tem o poder de mandá-las embora. Sim. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Olá, Ricardo. Olá, Ozzy. Tudo na paz? Graças a Deus. Manda um abraço para o Homer. Deixa comigo. Estamos falando sobre o círculo. O matrimônio entre o semicírculo e o círculo. No seu entendimento, já que você pertence à onda de vida dos anjos e os anjos estão associados à lua, à Jeová, o que você acha que é prioritário para a gente fazer esse acabamento necessário ao semicírculo para que ele um dia se torne um círculo? Acho que a palavra é permeabilidade, né? Porque se você pensar no círculo ideal, na unidade mínima que tem algum grau de organização dentro do nosso ser, a gente pensa na célula. Que é um ser circular em situações ideais, né? E para que ela se sustente, se aperfeiçoe e consiga participar da comunidade corpo-humano, ela precisa desse atributo maior, que é ser permeável, para aquilo que pode entrar e para algo que ela pode oferecer para fora. Então, o aperfeiçoamento da circularidade é justamente esse processo circulatório, não autocentrado daquele que não tem poros para nada, mas essa circulação que, no encontro, acontece fora, dentro. É curioso que o círculo, aparentemente, não tem lados, né? Mas ele tem dois lados, o lado de fora e o lado de dentro. E a resposta a essa experiência circular dentro do tempo que a gente passa é justamente essa, estar disponível para a troca, estar disponível para o encontro, para que algo aconteça, inclusive nada, porque não acontecer nada não é que algo falhou. Também é um princípio de acontecimento que a gente precisa saber lidar. Então, na questão celular, você tem a membrana permeável que circunda a célula. E há troca de líquidos através de mudanças de concentração desses líquidos. E o líquido mais concentrado, ele puxa, através da pressão osmótica, o líquido mais diluído para o seu lado, sempre buscando um equilíbrio. Essa membrana, onde, através dessa diferença de pressões, há uma permeabilidade e uma ingerência de fluidos, de líquidos, como é que isso acontece na alma? Por exemplo, nós dois aqui, estamos conversando. E vamos unir também o nosso colega, nosso amigo que está nos acompanhando. Formamos um trio. Em que medida nós, como um trio, nos tornamos, tornamos essa membrana celular mais eficiente em termos de crescimento, em termos de alimentação? Como é que a nossa célula pode se alimentar melhor? Você já falou, sendo permeável. Mas como eu otimizo isso? A célula tem essa natureza permeável que funciona tanto por osmose quanto por mecanismos de bomba, onde ela vai se concentrar em mais algumas substâncias ou outras, de uma forma um pouco mecânica. Mas o humano tem a mente. E a mente acaba sendo um processo como a bomba de sódio e potássio, que ele é permeável e impermeável a algumas experiências. E no exercício da mente, todo esse que que a gente troca, todas essas informações que eventualmente vêm na forma de uma palavra, de um conceito, é algo que pode satisfazer alguns espectadores. Mas, para que a comunhão aconteça de fato, é interessante que aconteça uma comunhão no como as coisas sejam feitas, para que esse corpo humano se transforme em um corpo humanidade. E se as pessoas observam como outras pessoas vivem, e esse como das outras pessoas inspirar esse outro ser, a troca está acontecendo. Então, se a gente pudesse, além daquilo que a gente propõe, além daquilo que a gente fala conceitualmente, inspirar essas pessoas a buscarem saber como nós vivemos, como é a nossa vida, de onde a gente busca os nossos recursos, como acontece o nosso cotidiano, talvez haja esse milagre da inspiração da pessoa poder repensar o seu próprio como. Para que, por exemplo, alguém que viva dentro de pensamentos mórbidos tenha uma outra percepção e receba esses pensamentos mórbidos, onde ela está implicitamente aprisionada, como a percepção de uma inércia de escolhas que foram feitas no passado e de que hoje ela pode escolher diferente. Então, os seres que inspiram, eles podem despertar seres inspirados e que, portanto, também podem agora aspirar. Porque inspiração e expiração são movimentos horizontais que permitam que a gente trabalhe aqui dentro do tempo. Mas a aspiração é um princípio que opera fora do tempo. E quando a gente consegue inspirar as pessoas, não só porque a gente está propondo algo conceitual, elas ganham a possibilidade de formar esse corpo maior, de estar conosco, mesmo longe, atrás de uma tela. O que, para mim, é algo completamente inusitado, que até pouco tempo, isso é, para mim, muito indigesto estabelecer um vínculo, um encontro com o outro por trás de uma tela. Mas é assim que as coisas caminham. Talvez a antessala de uma comunhão etérica, na região etérica do mundo físico, passe por uma comunhão de natureza eletromagnética dentro do próprio mundo físico, a partir das telas. Ou seja, é um princípio de comunhão. Então, a questão é criar situações onde a comunhão aconteça, por inspiração. Legal. Então, o círculo representa a precisão da obra do grande arquiteto, que ela é perfeita, acabada em si mesmo. Ela já nasce perfeita e já nasce acabada. Representa a consciência em incessante movimento de expansão. Não há limite, não há fim para a evolução. Nós vamos chegar na Nova Galiléia, na Nova Jerusalém, e aí acabou. São apenas etapas. Depois surgirão outras, muito mais avançadas. O importante é ter olhos de ver. Desenvolver um olhar capaz de ver em várias dimensões. E recolher todas as experiências que estão disponíveis à nossa volta. É um olhar panorâmico, não é, Jubão? Bonito, não é? É um olhar despretencioso. É um olhar entregue. É um olhar que se permite também co-atuar. Porque quando você olha, você transforma. Na ciência, se diz que os fenômenos na sua natureza mais íntima são alterados pela qualidade do observador. Quem observa, transforma a natureza. Então, é importante que seja um olhar com a nossa melhor presença. Para que a gente tenha noção de todos os lugares por onde a gente passa que a gente está atuando como um agente de transformação do mundo. Então, sair dessa coisa de que achar que olhar é uma coisa que você aprecia. E saber que o como você aprecia também tempera o ambiente que você se encontra. Olhar ativo. Olhar ativo. O olhar pode criar. O olhar cria. Então, o círculo é o emblema do eterno retorno da mônada, a centelha divina, o espírito durante a viagem através dos mundos. Só que, nessa viagem, ele é um círculo que se transforma em espiral. Porque ele sai da ideia de plano, de duas dimensões. Ele fica tridimensional. Além de esférico, ele se torna espiralado. Então, ele é um eterno retorno, mas não para o mesmo ponto. É para um ponto analogo, mas em outro patamar. É assim, Anjo Bom? Para o ser desperto, é assim. Para o ser que se fixou dentro do princípio material, ele vê tudo como um começo e um fim. Para o ser desperto, você não vê o começo e o fim. Você tem uma entrega ao não saber muito mais disponível por que para o ser adormecido. O ser adormecido, ele tem tanta ânsia por entender as coisas em termos de relação causa e efeito, que ele fica como a cobra mordendo o rabo. Ele fica preso no círculo. O ser desperto, ele sabe que para ele escapar ao círculo, ele precisa abrir mão daquele conhecimento e não dizer que ele não é mais válido. Mas ir para cima dele, sempre criando síntese com os conhecimentos que se antagonizam quando olhado de cima para baixo. Então, quando você sobe um grau na espiral, você vê que aquilo que antes era algo passivo de polêmica, ele se torna um eixo onde sintetiza o oposto. Então, quem espirala, ele é um ser sintético. Esse é o entendimento por amor. Porque no amor, tudo é possível, tudo é permitido. Onde não há amor, existe a polarização. Não existe aquele eixo de integração. Então, isso a gente pode observar muito nas relações de casal, sejam hétero ou homo, isso não importa hoje em dia. Relações de casal, pessoas que escolhem viver juntas. Pode ser uma relação dialética ou sintética. Quando ela é dialética, pode haver muita conversa, muito diálogo, mas dificilmente se caminha para um ponto de elevação dentro da espiral. Isso. A tendência à conversa é ser circular. Daqui a dez anos, vão estar conversando sobre a mesma coisa, do mesmo jeito, defendendo os mesmos pressupostos. Que nojo. Nojento. A pessoa perde a oportunidade de perceber que casou ou que está na frente daquilo que representa o pior de você. O seu pior inimigo. E o amor só pode acontecer nessa arena, onde o pior de você se manifesta em algo pelo que você se atrai. Por que você se atrai por aquilo que é o pior de você? E, eventualmente, você quer se livrar daquilo. Porque você está indisponível ao amor. O amor é um princípio sacrificial. Veja, quem acha que o amor é gostar muito, dançou. Dançou, neném. Dançou, mané. Não tem uma pessoa importante que fala dançou, mané? Dançou, mané. O casamento vai por água abaixo. Quando você percebe que se casou com aquilo que há de pior em você, o que você vai fazer? Mudar o outro? Claro que não. Claro que não. Você vai oportunizar o outro como um espelho daquilo que você precisa reformar. Até que o outro silencie e, eventualmente, a vida oportunize outros encontros da natureza como a humanidade escolheu esse princípio de acasalamento ou de parceria. Então, você tem que oportunizar isso e levar o amor às últimas consequências. O que, para a gente, hoje, é praticamente uma impossibilidade. Tem gente que pode achar que isso é masoquismo. Veja, eu não estou falando de masoquismo. Eu estou falando de outra coisa. Então, a experiência de casal é onde nós deveríamos ficar bastante concentrados e atentos para que o diálogo cada vez mais se aproximasse de uma síntese. Isso. Síntese enquanto praticamente um sinônimo de amor. Porque o amor sintetiza tudo. Ele assimila tudo em si. O amor assimila o ódio. Ele assimila a morte, ele assimila a destruição, ele assimila tudo. o amor está sendo crucificado e fala puxa perdoe essas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. E ela não fala não sabe o que estão fazendo porque são os bobões. Ela fala não sabe o que estão fazendo torcendo por eles. É diferente quando você no relacionamento fala putz, essa pessoa é trouxa eu nem vou gastar meu tempo para falar com ela. É diferente. É diferente daquele que torce para essa pessoa que te frustra, que te magoa, te restringe e você continua torcendo para que ela escape essa prisão que ela mesmo criou. E que talvez tenha sido a prisão que você mesmo colocou os outros em algum outro momento. É uma arena de serviço, né? É uma região de serviço. Sem dúvida. Obrigado, Angel. Eu que agradeço. Oi, Gabi. Olá. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo maravilha. Estamos falando sobre o circulo. O circulo. todo não porque nós não podemos esgotar o assunto mas vamos pegar do ponto de vista astrológico aquilo que ele representa quando ele é empregado para fazer o sinal o desenho de um planeta. Então o espírito o circo representa o próprio espírito circundando circulando a criação. Que imagem bonita, né? Deus abraçando a sua própria criação. que também é uma imagem do encontro de amigos, né? Os amigos se abraçando formam uma espécie de círculo com seus braços. Alguma coisa completa, né? Quando esse encontro dois se transformam em um. Então o círculo essa é a esperança da dualidade retornar à unidade, Maria Gabriela? Sim, me parece que é positivo isso. O emblema o símbolo do sol na astrologia é um círculo com um pontinho no meio mostrando essa unidade essa completude. Legal. Toda a manifestação equidista do poder central. É importante entender esse eixo leão e aquário que é um eixo de signos fixos. Vamos insistir muito nisso porque Plutão atualmente está transitando em aquário então as experiências desse eixo terão uma proporção muito, muito profunda e às vezes até insuportável e infernal. Mas é importante entender que o indivíduo ele não pode ser banido da ideia de coletivo. Muitas vezes a pessoa bem-intencionada e com o pensamento aquariano ela acha que todos serão iguais todas as pessoas terão os mesmos direitos todo mundo receberá o mesmo tratamento isso não é verdade a era de aquário vai ser o oposto disso as pessoas vão ser muito, muito diferentes a questão não é eliminar a diferença a questão é fazer com que amorosamente as diferenças entrem em comunhão e o amor é o elemento ligante é a cola que permite isso então a imagem metafórica ideal para isso que nós já utilizamos é o regente o maestro e a orquestra o maestro é esse ponto central é o Deus criador e a partir do momento que ele cria a sua criação vai se expandindo como se fosse esse círculo maravilhoso e não tem fim a gente não pode dizer qual é o raio do círculo porque pode haver um círculo dentro de outro círculos concêntricos e isso vai se estendendo se estendendo aos confins do universo mas esse ponto central é o fundamento do círculo e é aí que tudo começa Jacobo M maravilhoso um místico de alto calibre ele fala desse círculo que se expande de forma espetacular fala que inclusive o círculo do mal também se expande e que se não fosse a ação de determinados seres que atuam pró-criação a favor de Deus para deter essa expansão desse círculo maligno o universo se destruiria ele não se sustentaria e ele fala isso de maneira só lendo Jacobo M para poder entender então mas esse ponto central a gente poderia dizer que é a vontade é a partir dela que tudo deve acontecer então Maria Gabriela dentro da filosofia Rosa Cruz como nós podemos educar a nossa vontade é possível isso? é possível educar a nossa vontade por meio da persistência e de nunca desistir hoje nós temos nós sofremos de abolia é uma doença da alma ou uma doença do espírito porque nós nos aplicamos a qualquer tarefa e não temos musculatura anímica para nos sustentar naquela tarefa então vamos nos propor a estudar piano por exemplo quem não começou a estudar piano com cinco anos dificilmente vai ter agilidade nos dedos e quando a pessoa percebe que não vai se tornar um pianista exímio o que ela faz? ela para vamos estudar idiomas vamos estudar grego ou estudar alemão que são idiomas mais complicados quando se começa a enfrentar as dificuldades ou as declinações do latim o que acontece? não, isso não é para mim nos colocamos num lugar de superioridade e usamos essa superioridade para justificar o abandono da obra isso quando nos propusermos estudar alguma coisa ou quando estamos num caminho espiritual quando somos chamados a agir abandonamos ou seja a única maneira de educar a vontade é persistir é persistir no caminho e enfrentar as dificuldades isso pode ser utilizado com crianças também então você vê a educação ela é extremamente falha quando a criança vai para a escola ela tem uma hora de ciência uma hora de matemática uma hora de... nem é uma hora né? é uma hora de 40 minutos né? porque a professora entra faz uma enrolação ali e aí a criança tem vários intervalos ou seja já a própria escola já torna o pequeno ser humano um ser de vontade fraca porque ele não tem tempo naquele local é sempre o tempo curtinho ele não demora ele não demora no local ele mora um tempo extenso exato então ninguém quer demorar é então a própria educação do jeito que ela está configurada hoje ela não ela não educa a vontade e acaba sendo tarefa dos pais perceber isso e quase ninguém percebe então por exemplo essas crianças hiperativas em geral o que elas têm é uma vontade corroída corrompida exato e que dá esse título lá ele é hiperativo ele é muito elétrico na verdade o o o Gilles Payot escreve um livro chamado Educação da Vontade ele usa o termo abolia abolia é uma doença do espírito é aquela pessoa que tem a vontade corroída e ele fala que você aprende você precisa desejar muito aprender e aí você vai pra vontade pra Gilles Payot vem do desejo pra vontade pra espiritualidade vai dar vontade pro desejo vontade pro desejo tudo começa na vontade isso Maria Gabriela você que é ascendente capricórnio e tem Saturno na casa 10 e ainda mais tem caldo em capricórnio então você é uma pessoa astuta você concorda? ainda bem pelo menos humilde você então em que medida na sua história de 40 e poucos anos você percebeu que a astúcia capricorniana sabotou a vontade nossa que pergunta difícil eu aprendi que mesmo quando a gente quer roubar no jogo pela astúcia não funciona sabe pra mim o caminho é sempre escarpado nunca é caminho fácil então mesmo quando eu roubei no jogo em algumas situações eu fui obrigada a voltar sete casas não compensou não o crime nunca compensou pra mim que bom né você tem um dispositivo que salva a sua alma exato o problema é quando o crime compensa é é verdade e aí o caminho é escarpado sempre é lógico que eu já entrei em situações eu já a minha vontade também tem alguns locais que são que é fraca né que eu começo o projeto e aí eu vejo que aquilo vai ser difícil demais e eu falo ah não é o momento eu dou uma desculpinha pra mim poder abandonar aquilo né mas hoje bem menos do que uns anos atrás então olha a minha situação Maria Gabriela vê o que você aconselha pra salvar a minha alma eu tenho mercúrio em gêmeos quadratura marte em peixes só isso já é uma danação além disso eu tenho saturno em escorpião na casa 3 uma casa mental também tem uma lua em capricórnio oposição urano quadrado netuno então a minha mente tá completamente bagaçada e eu sou completamente dominado pela auto justificativa pela desculpa por vias de escape a gente sabe você sabe né você me conhece o suficiente pra saber disso sim o que que você recomenda pra eu me salvar e não burlar tanto a minha vontade com tanta maquinação tanta armadilha que eu crio pra mim mesmo é primeiro né você já tem a consciência de tudo isso agora o fato de muitas vezes tudo ser construto pra você tudo até a tua bondade é um construto não vem de fato do coração mas vem de uma necessidade de agradar para conquistar você é muito assim você agrada para conquistar e para que os outros façam aquilo que você quer os três planetas em leão exato então como você é assim você precisa colocar toda essa astúcia a serviço do pai porque independente da gente ser bonzinho ou mauzinho a salvação vem da graça entende então tipo nesse sentido tá o o mais bonzinho e honesto e o mais malandrão tá nas mãos do pai mas você vê Gabi depende mais da graça do que de você sinto muito que bom que depende da graça porque eu sei que se dependesse de mim eu tava perdido mas me diz uma coisa olha que situação terrível esse eixo casa 11 casa 5 que é o eixo sol urano eu justamente tenho urano na casa 11 sim mas eu tenho lua na casa 5 em oposição a esse urano então eu realmente faço um rol de amigos incrível mas como tá em oposição a lua eu tenho uma habilidade pra magoar esses amigos incrível é como se eu desse um choque elétrico na alma deles então da mesma forma da mesma maneira que as pessoas me admiram elas passam a me rejeitar até me abobinar porque eu as decepciono profundamente além disso essa lua tá em quadratura com o Netuno então às vezes eu passo a imagem de ser um charlatão um mago negro um manipulador e talvez até seja não tô dizendo que não seja como é que eu posso salvar minha alma Maria Gabriela então além de colocar todo esse esforço a serviço da fraternidade do Cristo né porque nós entendemos que a fraternidade é como um braço do Cristo eu acredito e além da graça eu eu acredito que você deva se autocorrigir em algum em algum até onde você consegue mas se a minha vontade é capturada pela minha astúcia pela minha manipulação maquiavélica não tem saída tem cabe às vezes aos amigos mais próximos cortar as suas asinhas então a minha salvação tá na mão de vocês provavelmente ah que bom eu vou falar isso pra Deus fala olha a minha salvação tava na mão dos amigos e eles não fizeram o que tinham que fazer às vezes quando você propõe algumas coisas eu falo não aqui não e você fica aborrecido mas no final você vê que tá certo é o meu ascendente é mutável Max Seidel fala que minha vontade já é flácida só pelo meu ascendente ser mutável imagina o resto que horror então o círculo concentra e reúne os atributos divinos então quando eu medito sobre o círculo sobre o sol que oposição ele ocupa no meu mapa astral eu tenho que perceber que ali é o cartel general do divino em mim dali irradia toda a luz então é um local do tema natal do mapa astral onde eu devo prestar muita atenção né Maria Gabriel a pessoa pega o próprio mapa olha onde tá o sol aí o que que normalmente elas fazem eu sou virginiana então eu tenho que ter os atributos do signo de virgem mas o que que acontece 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 que nós temos um exército contra o sol que muitas vezes tentam destronar o sol porque nós temos Judas nós temos o ascendente Herodes nós temos Herodes nós temos tudo isso tentando destronar o sol então o que que nós precisamos normalmente a pessoa fala assim ai eu sou virginiana então eu sou como que é perfeccionista perfeccionista eu gosto de tudo direitinho limpinho limpinho como se isso fosse o brilho do sol isso não é o brilho do sol gente pelo amor de Deus isso é o orgulho do sol isso é a parte mais escura então a gente precisa cultivar o brilho da onde tá o sol que na casa que tá o sol na casa e no signo e no signo que tá o sol e entender que nós temos Herodes nós temos Judas tentando Maria Magdalena a casa 5 nós temos todas essas casas que são mais pessoais tentando tirar a coroa do sol legal uma bela imagem então esse círculo representa o tudo ou o todo includente o todo abrangente o todo abarcante o todo envolvente então o círculo a expressão é o símbolo mais elevado da astrologia é pra onde nós temos que caminhar nós somos aquele pegando o símbolo do sol nós somos aquele ponto no centro a nossa singularidade é aquele ponto que tem que se expandir infinitamente atingir uma irradiação e um raio de ação infinito o círculo é pleno em si mesmo sem começo sem fim ele representa a imensidão do ser aquilo que é antes de existir não foi nem será sempre é que difícil filosoficamente isso né Maria Gabriela muito bonito você falou irradiar e você falou irradiar e aumentar o raio de ação isso aumentar o raio maravilhoso maravilhoso isso imagina quando a gente só pensa na gente a gente é um idiota idiota é uma pessoa que está só pensando em si próprio né e quando você começa a pensar nos outros você irradia e aí você por exemplo pensa naqueles que estão mais próximos familiares depois você pensa mais nos amigos depois você pensa na comunidade e aí você o objetivo é ser um São Francisco de Assis que pensa que irradia um lugar inteiro assim uma cidade inteira né e se tornar esse ser que irradia por ação amorosa mas voltando aqui o que que é é aquilo que é antes de existir como é que eu medito sobre isso espiritualmente eu sou antes que eu existisse mas como é que eu vou tomar consciência de que eu sou antes que eu existo sem existir nossa que paradoxo não precisa responder é difícil mesmo não tem nem resposta né a gente sabe um dia eu li um texto que me mandaram da fraternidade francesa falando que os irmãos maiores meditam do princípio era o verbo e eles tem um pensamento forma sobre o primeiro capítulo de São João no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e eles meditam há milhares de anos sobre isso e isso virou uma forma luminosa caramba um pensamento forma luminoso e toda vez que um estudante medita sobre isso ele liga ele passa um whatsapp para os irmãos maiores ele se conecta com esse pensamento forma nossa que maravilhoso então é importante que a gente medite sobre isso apesar de a gente não saber sobre o que isso significa aliás até melhor não saber né porque se a gente sabe a gente cristaliza o pensamento exato essa ideia de signo significado ela é muito limitada ao se falar do sagrado o sagrado é muito maior do que isso e quando a gente dá palavras para isso a gente enclausura o sagrado diminui o sagrado é verdade quase profana essa meditação que a Gabi sugere se coaduna com essa expressão eu sou espírito essência manifestando-se na substância matriz eu estou manifestado aqui mas o que eu sou não tem começo nem fim é o espírito essência infinitamente reinventado eu estou sendo refabricado o tempo todo e eu tenho que colaborar com esse movimento de reconstrução contínua tudo que é paralisia é contra a vida um pensamento paralisado um desejo mórbido um rancor um pensamento circular vira pântano água parada o círculo o sol ele tem que caminhar olha que louco o eixo leão aquário ele tem que ir para algo maior ainda que é representado por urano vocês podem observar que em urano nós temos dois semicírculos duas almas a alma feminina e a alma masculina e o urano tem o próprio círculo na sua base é onde o sol tem que chegar naquela base que vai sustentar essa cruz e libertar o espírito da cruz então eu tenho que ousar ser no seio de Deus eu tenho que ser aquilo que foi talhado construído esculpido para ser por isso que a fraternidade rosa cruz preza tanto a liberdade a individualidade você não deve aceitar qualquer forma de coação é isso Maria Gabriel exato e nem coagir também nem coagir a ideia é que as pessoas venham por afinidade vibratória e elas se percebam olha isso aqui faz sentido para mim por isso que a fraternidade rosa cruz na região química do mundo físico não é grandiosa porque tem outras fraternidades que tem aquela imponência que tem um nome forte que tem um mestre um grão mestre a fraternidade rosa cruz não é por aí todos nós somos estudantes e somos irmãos e não tem essa questão da hierarquia como não tem a questão da hierarquia entre nós somos estudantes somos probacionistas e probacionistas são aqueles que mais servem e não aqueles que mais recebem alguma coisa nesse sentido não tem aquela alimentação vaidosa desse ego egocentrado desse egoísmo então não faz muito sucesso porque você pega outras organizações as pessoas querem comidinha para elas subirem uma escadinha e se sentirem melhor do que aquele que está no degrau de baixo então nós não incentivamos esse tipo de coisa dentro da fraternidade o Oswaldo ou eu temos a mesma posição dentro da fraternidade apesar de eu ser superior não é para os irmãos mares não é só que não viu gente então eu tenho que ousar ser no seio daquele que me criou até atingir uma supraconsciência e essa é a grande ousadia porque a filosofia Rosa Cruz prega que existe um fenômeno algo chamado epigênese que é além daquilo que foi criado eu tenho que superar Deus olha que ousadia eu tenho que fazer algo que vai além daquilo que Deus já fez fantástico eu amo isso maravilhoso eu quero mostrar para Deus que ele cometeu um monte de erro e aquela e às vezes Oswaldo é mais superior que a gente claro em termos intelectuais esse mercúrio que ele tem tudo que ele tem de positivo no mapa ele precisa colocar a serviço da humanidade a quem muito foi dado muito lhe será exigido então Oswaldo anjo bom que tem essa inteligência brilhante essa maneira de comunicar que favorece muito a transmissão do conhecimento vocês estão muito mais endividados do que aqueles irmãos que não tem é verdade sinto muito sinto muito então estamos encerrando o círculo uma imagem perfeita para ele é a semente o óvulo o ovo de páscoa aquele ovo que contém dentro dele surpresas milagres a passagem então o óvulo é a mais perfeita analogia contém em si mesmo a vida em estado latente potencial que é aquela sementinha que tem a chance de quebrar a casca e se expandir infinitamente o círculo então é pleno em si mesmo sem começo sem fim como já dissemos o círculo sugere a ideia de tempo não linear não tem ontem nem terá amanhã só existe o sempre o tempo da eternidade que está sempre presente a eternidade está sempre aqui né Maria Gabriel graças a Deus graças a Deus vocês querem fazer mais algum comentário Maria Gabriela super bem super bem eu fui bem sou bom menino tenho salvação claro então tá bom então já que eu tenho salvação eu desejo a todos que as rosas floresçam em vossa cruz e na vossa também obrigado se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também obrigado obrigado